O homem que não quer se identificar é médico e trabalha na linha de frente no Hospital Municipal de Aparecida. Ele e outros colegas que atendem pacientes com Covid-19 ameaçam interromper os atendimentos porque estão sem receber os salários desde fevereiro. Nós temos trabalhado nessa pandemia há quase um ano já, com 80, 100 horas semanais, ajudando a população de Aparecida de Goiânia com muito cuidado, muito profissionalismo. E a gente só quer o que é nosso direito, o que a gente fez por merecer, a gente tem feito um trabalho de excelência no hospital. Segundo ele, os atrasos no pagamento são frequentes. Não resta outra chance a não sair do serviço todos os médicos, infelizmente, que vai ser prejudicado vai ser a população de Aparecida de Goiânia. Além dos 30 médicos, enfermeiras, técnicos em enfermagem e fonoaudiólogos que prestam serviço no Agamap, o hospital de campanha de Aparecida, também não estariam sendo pagos. Para quem está exposto a tantos riscos, trabalhar sem receber é uma afronta. Acaba que às vezes no plantão a gente sofre com a ausência de um profissional ali. Todo mundo ali é muito importante. Você pode imaginar que o hospital está abarrotado de pacientes, de gente doente, de gente precisando da gente. A OS responsável pela gestão do hospital é o IBGH, o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar, que por sua vez, contrata outras empresas para fornecer mão de obra. A CSMED comunica que o IBGH atrasou o repasse e isso impossibilitou o pagamento dos serviços médicos e da equipe multiprofissional. Outra empresa contratada, a MRM, justifica aos colaboradores que está fazendo remanejamento de recursos próprios para cumprir com seus compromissos até 6 de maio, o que ainda não aconteceu. Em um grupo de enfermagem do Agamap, uma das responsáveis pela empresa diz É direito dos profissionais receber pelas horas trabalhadas, mas eles dizem que aqueles que reclamam das condições são desligados. É justamente por medo de represália que muitos evitam denunciar. O problema é que a vida dos pacientes internados depende do empenho e comprometimento desses profissionais de saúde, que hoje estão insatisfeitos. Eles dependem da gente 24 horas por dia, todos os dias. Desde banho a remédio a se alimentar. Eles precisam da gente. Sem a gente aquilo ali não anda, não acontece. Por meio de nota, a Prefeitura de Aparecida informa que todos os repasses ao IBGH estão em dia e que está fiscalizando as denúncias dos profissionais para tomar as medidas cabíveis, caso necessário. Precisa, sim, fiscalizar, chegar nessa empresa e perguntar Cadê o dinheiro das pessoas que vocês estão contratando?